E aí 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 Quer ganhar aquela banquinha? Entre no grupo do Telegram ou WhatsApp Tá aqui no comentário fixado o vídeo Tem dicas, tem bugs e tem estratégias pra vocês, entra agora e aproveita tem também aí rapaziada, o local eu tô jogando que é um local novo, é a primeira vez que eu tava ele aqui pra vocês tá, e agora entra, aproveita também, tá, e quem cria uma conta nele, comentar eu criei aí na frente do arroba do instagram tem chance de ganhar aquela bancosa também, tá tamo com 139 de banca, aqui vamos começar aqui rapaziada, com 3,50 de bet tá, vamos colocar aqui ó, 50 rodadazinhas ativa esse turbo, e bora aqui, bora da liquidária, vamos ver se a gente consegue dar aquela lapadazinha de lei, consegue dar aquela forradazinha aqui, nesse rabbitzinha, tá rapaziada, pelo menos vai sair comigo, 500 de banca, é nossa ideia aqui se a gente sair no lucro, né, a gente pode realmente também perder aqui, né rapaziada mas, como eu falo pra vocês, é a sorte, também tem um fato sorte, que predomina aqui, mas se você jogar com estratégias legais, com dicas legais, você joga em horários bons inclusive, dá mais certo, né rapaziada inclusive, se você quer ter acesso aos melhores horários tá no meu telefone, o WhatsApp é de graça, tá bom, vamos lá, tá conectando, tá pegando algumas conexõezinhas aleatórias aqui, tá rapaziada, conectou mais uma vez, bora lá vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar aquela forradazinha insana, cara, e vamos ver se a gente consegue sair desse lucro aqui, ó, betzinho 3,50 pegou algumas conexões aleatórias aqui beleza, pegou mais uma vez e vamos lá vamos ver no final aqui da brincadeira, vou colocar logo uma betzinha aqui, ó, mais alta, uma betzinha de 10, eu já vou pra cima aí, pra gente forrar ao máximo, tá rapaziada, opa cinquentão, beleza bora lá, hein rapaziada, tem que dar aquela lapada, tem que dar aquela forradazinha de ler aqui nesse jogão, viu, vamos, bora, bora rabbitzeira, bora fazer a boa boa, meu parceiro só vou pedir pra ele fazer a boa rapaziada, 265 pra conta, maravilha 1.200 de bancas já coisa linda, rapaziada, e lembrando você que tá jogando em casa, cara, lucro, mete o pé, não adianta ficar insistindo que ele ganha mais e mais sempre, tá olha só, será que só o bonuzinho? Será? ah, não saiu o bonuzinho rapaziada por pouco, hein, por pouco ele não solta o bonuzinho, nosso lucro já foi embora é por isso que eu falo pra vocês, lucro, mete o pé aqui, era pra mim ter baixado a bet, mas tranquilo, tá vamos colocar já uma betzinha de 30 que eu já vou pra minha forrada logo ao máximo aqui, buscar esse resultado o mais rápido possível tá, rapaziada bora lá, 30 de bet, bora rabbitzeira vamos fazer a boa pra gente olha, cara, por pouco não conecta ali, tá rapaziada, por pouco não conecta tá, ó, demorou conectar, a gente já troca de modos tá, é sempre bom você intercalar e trocar de modos aí, não ficar sempre no mesmo modo, tá, rapaziada e vamos lá, vou ativar esse turbo mais uma vez bora que bora, dale que dale rabbitzeira vamos fazer a boa, cara, que isso, inimigo da conexão meu parceiro, coloquei uma betzinha de 30 que deu uma zica, mas recuperamos eita, 780 pra conta recuperamos uma boa parte da nossa banca agora, achei que ia zicar, tá achei que ia zicar, vou colocar uma betzinha de 20 vou até baixar aqui, que ele tá demorando um pouquinho até porque a gente já pegou conexões boas aí ao decorrer do jogo, né então vamos ver se ele entrega mais alguma coisa igual essa betzinha de 20, pra gente ver se a gente recupera o nosso luto aí, ó, dozentão, maravilha é isso, hein, rabbit tem que ser desse jeito, tem que conectar pra valer aqui na brincadeira, viu, bora bora aqui, bora, dale que dale boa 150 boa, meu parceiro, pegou o que ele não conectou na betz de 30 ele conectou agora, né, rapaziada 1500 de banca, aqui eu já vou parar já vou baixar minha betz, não tem porque a gente tá colocando mais uma betz maior, até porque a gente tá com lucro legal aqui, né, rapaziada vocês viram que a gente continuou, né, jogando ali com a betz de 30, depois que a gente pegou um lucro e quase que a gente quebra a nossa banca mas vamos lá, né, lucrou mete o pé, mas eu vou continuar jogando porque eu tô gravando o vídeo pra vocês mas eu vou colocar 250 de betz 30 rodadazinhas pegou mais uma conexão de 25, maravilha e vamos ver se ele entrega pelo menos um bônus aqui, rapaziada pra gente ficar naquele, né, pegar mais um lucrozinho interessante essa betz, inclusive, de 250 quando ela pega um bônus ah, ela tá muito bem, tá funcionando muito bem então quem sabe aí, né, pra um bônus interessante pra gente, ó 2,50, né, demorando a conectar um pouquinho como eu falo pra vocês opa, 31 como eu falo pra vocês a tendência realmente é o jogo querer recuperar tudo que ele entregou pra gente então é por isso que eu falo lucro mais do pé mas ele vai jogar o bônusinho jogou jogou o bônusinho pra gente, rapaziada bônusinho veio no último giro, rapaziada e se conectar bem aqui, rapaziada a gente pega pelo menos um cenzão, tá se ele pagar bem esse bônus aqui é cenzão no mínimo, tá vamos lá, será que pega? e acho que ele vai flopar, né, rapaziada acho que esse bônusinho vai dar aquela flopadazinha viu, rapaziada eita, não era pra ser assim, né não era pra ser assim, né, rapaziada poderia ter conectado mas tranquilo acontece que também, né, rapaziada a gente já pegou muita conexão aleatória boa que deu nosso lucro ainda por isso, normalmente, vai acontecer nesse dele não querer pagar mesmo, né, rapaziada mas tranquilo, ó 21,50 de bônus vamos ver se ele pega mais alguma coisinha vamos lá ela não pegou se não for o melhor bônus, né, rapaziada mas pelo menos é um bônus, né então assim, não tem que a gente reclamar também muito, não, né vou baixar mais 50 centavos de bet aqui, vou colocar 50 giros e aqui, como eu falei pra vocês lucro, meto pé eu tô continuando jogando porque eu tô gravando vídeo pra vocês porém, já baixei minha bet pra fazer jogada de segurança, né, rapaziada pra ter controle aí do nosso jogo e será que isso é mais um bônus? ih, não saiu, rapaziada achei que ia soltar mais um, hein achei que ele ia soltar mais um bônusinho mas tranquilo, rapaziada vamos lá betzinha de 50 centavos vamos ver se ela faz a boa pra gente aqui bora que bora conectou aqui, beleza vamos lá, hein, rapaziada bora que bora da liquidar vamos ver se ele faz a boa troca de modo aqui ativa o turbo beleza, ativa o turbo na realidade aí quando tiver demora na conectar a gente troca de modo quase que conecta aqui vou ativar o turbo mais uma vez voltou a conectar e vamos lá, rapaziada bora que bora da liquidar vamos ver se esse répteira faz a boa conectou 50 que maravilha vamos lá, minha rapaziada tem que conectar mais tem que entregar mais aqui pra gente viu conectou cenoura beleza bora lá show é, último giro não conectou infelizmente né poderia conectar mas tranquilo o bom é que a gente já tá com lucro interessante aqui eu tô querendo dar uma riscadazinha de novo aqui 1,50 vai 1,50 rapaziada 1,50 só pra gente ver se ele entrega mais alguma coisinha aqui eu não recomendo né, rapaziada como eu falo pra vocês lucrou vaza vou dar uma riscadazinha com esse 1,50 aqui vamos ver se ele conecta alguma coisa 1,500 já foi embora um pouquinho olha da nossa nosso lucro opa 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 pelo menos esse bonuzinho poderia poderia vir né, rapaziada um bonuzinho ali ia ser legal pra gente não é tranquilo não acontece acontece não vou reclamar não porque eu tô no meu lucro né, rapaziada quando a gente lucra a gente tem que meter o pé eu tô continuando aqui porque eu sou temoso também né, rapaziada como foi eu, né aumentei minha beta de besta né porque eu sabia que ele não ia querer entregar muita coisa aqui mas é o que eu falo pra vocês cara muita gente quebra banca rapaziada porque continua jogando tá então assim lucrou, cara não precisa insistir em que ele ganha mais e mais e mais se tu lucrar 500 agora lucrar 500 mais tarde tu vai lucrar mil no total né, durante o dia então assim, cara você tem que aprender a bota a meta se contentar com o que você lucrou pra você conseguir ter resultados positivos hoje o que eu mais vejo de percas das pessoas rapaziada é porque o pessoal fica naquela ganha lucrou aí vai lá ah, eu ganhei 200 reais eu vou continuar jogando pra me transformar esses 200 em 400 e não é assim que funciona e slot não é bolsa de valores não, tá isso aqui não é investimento isso aqui é um jogo tá um jogo de azar inclusive que você pode ganhar e você pode perder e a tendência é realmente perder mais do que lucrar por quê? porque isso aqui mexe ao corpo emocional mexe com a nossa nossa mente tá e aí quando você lucra normalmente todo ser humano vai ter uma ganância de querer ganhar mais e mais e mais eu tenho ganância você tem que ter ganância porém, cara você tem que saber controlar a sua ganância tem um momento certo de você ter sua ganância de ter um momento errado de ter sua ganância e o momento errado é isso aqui é você continuar jogando aqui porque, cara a tendência o jogo já é programado pra isso pra ele entregar e depois querer recuperar então lucrou mete o pé não adianta ficar insistindo tá e espero que tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar o gostei e compartilhar pra todo mundo daquilabraso para o vídeo e aí E aí